Asprey 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 Sector de Calencatas Kraken muda Asprey 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 Sector de ma Kraken muda Chuta a squada Kraken muda Ma flu a spray Mecmo lima spray Mudo Asprey 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 Norto Pei Asprey 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 O que você quer dizer? Obrigado, André! Obrigado, André! Obrigado, André! Obrigado, André! Você quer dizer que você quer dizer aqui, e você quer dizer homens ao Velo, 30 anos atrás, você quer dizer que nós sempre conhecemos como um artista, você que está aqui, você que está aqui, você que está aqui, você quer dizer aqui? Sim, sim, então nós, praticamente, nós temos um Velo, porque o Velo que está aqui, se faz muito bom para eles, hoje a dia, desde que a convidão que está aqui, então, é obrigado, e a vocês! E aí, é o Velo que está aqui, é o Velo que está aqui, é um Velo que está aqui, é um Velo que está aqui, com toda a Velo que está aqui, desde que está aqui, Então vamos começar a ter a-tá-tá, a ser um located que está, depois que você tá, vamos lá, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ucrá tudo que fazemos a viver, vamos lá vamos lá, vamos lá. E assim temos o que há aqui? E tem aqui depois do que nas a metá-la, então o que foi? Do que fica? Quando o que foi? Vamos lá? Sim, tudo. Então dizemos que o que fazemos na vida. Obrigado por assistir... Então, nós vamos fazer isso no próximo ano, porque nós mesmos decidimos fazer isso no café, nós mesmos decidimos fazer outras coisas que nós nos revelamos. 30 anos atrás foram passados inaperçus. Então, 30 anos atrás, nós mesmos decidimos fazer isso no quatorze, talvez no samedi próximo, e lá nós vamos entrar e dizer se nós tivermos o que é 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 o que é. Então, nós vamos lá, como devemos fazer isso. Então, nós vamos nos perguntarmos sobre o espiritualidade, porque nós temos um espiritualidade. Sim, principalmente a espiritualidade. Não se preocupe sobre a respeito de 4 religiosos, mas principalmente a espiritualidade, porque ele foi um homem muito deslaçado, como ele fez uma vida. Mas, depois ele morreu, infelizmente, ele não reconhece o talento que eles têm, porque isso é inscrito no tombo com a casa. Até agora, muitos já fizemos grandes coisas e não fazemos isso. Então, mesmo que nós temos que construir um bíton, nós temos que construir um bíton que nós temos que construir um bíton, porque esses bíton são um monumento e um profundo. Então, no caso de messe, não há nada. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 e o caso fabricado por Ive Thorn, nos muros do Ministério da Cultura, nas escolas onde, à côté, o Côte-Noir foi construído e escrito por Colbert. Então, tudo isso é uma grande aventura. A imagem e a memória desse homem continuam a ser reconnidos pelos mais jovens. Os mais jovens começam agora a familiarizar com a história de quem dorme nas ruas, nas ruas, nas marchas, que se exprimam à la brisquente, que teve a ocasião de fazer chanque. Eu acho que os nossos primeiros instrumentos durante o Fábio do Centenaire, em 1965, que era a primeira fonte de expressão culturada guadaloupéna, onde as formas artistas guadaloupénais foram feitas nas antes, em um contexto, à l'époque, que nós imaginamos dificilmente. E aí, o terceiro aspect, é que nós fizemos em avant, para decorrer os fins, os instrumentos, o instrumento que é o cartão, uma artista guadaloupéna que eu amo muito, ela sabe, que é Michele Chumolabot. Eu não conheço de artistas guadaloupénais com esse talent de arte figurativo, e um talent tradução na décoração dos cartões. E eu acho que é um excelente mariagem. Em todo caso, através dessa exposição, que é um excelente artista guadaloupénais com o artista guadaloupénais, seja muito grande versículo, Mas, por Música 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 Descende-se no arredo, tem todo o tempo Para fazer um grande jambore Quando você joga no carro, você joga no carro Porque você joga no carro Você joga no tempo Você joga no tempo, você joga no tempo Então, o que você faz? O que é isso? 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 É um grande jogo Como ele está no tempo Nós sabemos isso Nós sabemos que Nós não podemos jogar Nós temos que songemos E vamos nos armadilhos Nós estamos lindos Então nós precisamos Vamos continuar com a seu tempo Nós vamos parar para o jogo Vamos lá, vamos lá. Ok, então vamos lá. Vamos ver o dia 5 de junho. Se você tiver uma vez com a gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. E aí A spray, 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 spray. Seto é o dia, seto é o dia, calo em cartas, calo em cartas, craque em muda, craque em muda, chuta as cordas, spray, spray, spray.